Velhos Tempos Por onde andará teu sorriso naquela eclosão A se desmanchar em tua boca? Queria ouvir novamente aquelas palavras ditas por ti. Te amo meu bem, não sei por onde andarás, mas ouvindo este canto de mim lembrarás. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Por mais que a vida me arraste, me ponha em desgaste, não esqueço de ti. Mesmo secando o meu pranto, no meu desencanto, não me esqueço de ti. Velhos Tempos Tempos a gente não esquece, quando acontece o que me aconteceu. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. Então, procure sonhar e num sonho verás que eu te amo demais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL